Música Bora galera então, vamos lá então dar continuidade então nessa parte então Então agora o que a gente vai fazer então, vamos falar então de campo elétrico Nós tínhamos falado de força, agora vamos falar de campo, certo? Então o que seria então, como é que a gente define a parte de campo elétrico? A definição de campo elétrico nada mais é então que a razão daquela força que nós tínhamos Então calculado anteriormente pela carga de teste, certo? Que seria isso daqui, nós temos então uma carga fixa aqui digamos E a gente vai colocar uma carguinha de teste ali próxima E a gente vai analisar então a força que ela está fazendo sobre ela Que esta carga está fazendo Só que quando eu pego então este vetor e divido pela carguinha dela Vai então, a gente define que esta razão aqui é o próprio campo elétrico que a gente chama, certo? Então qual é a unidade de campo elétrico? A unidade então, vai ser então força pela carga Ou seja, qual é a unidade de força? Newtons E a unidade de carga é Coulombs Então quer dizer que a unidade de campo elétrico vai ser Newton por Coulom, certo? E se nós quisermos então calcular um módulo, certo? Que é geralmente o que nós temos interesse É saber o módulo em tal ponto O módulo então, a gente vai botar um módulo de cada lado Então um módulo do campo elétrico Muitas vezes a gente chama só de E Para a gente não ficar tendo que escrever isso daqui Vai ser o módulo da força dividido pelo módulo da carga E daí, o que seria então a força? É o produto das cargas É o KQQ Só que perceba o seguinte Que aqui está dividindo por Q Então esta carguinha iria se cancelar com a outra carga Que seria o produto das cargas Só que nós temos KQ Que é o produto das cargas E daí esta carga iria se cancelar com esta aqui Então quer dizer que o campo elétrico Gerado por esta carga aqui Vai ser o quê? Uma constante Vez a carga, o módulo da carga Num ponto qualquer Uma distância D Por exemplo Qual é o campo que faz sobre este ponto aqui Então tá E agora, o que seria este campo? Eu sei que o meu vetor força É para lá no caso Por quê? Porque a gente sabe que cargas de sinais iguais A força é de repulsão Então nós temos uma força para lá Mas e o vetor campo elétrico? Para onde será que ele deve apontar? Então eu fiz aqui Vamos fazer uma análise Caso a minha carga Que eu quero analisar Seja positiva Para onde é que vai funcionar meu campo elétrico E se ela for negativa Para onde é que aponta? Então a gente vai ver que elas vão ser sempre Vai existir uma regrinha aí No caso a gente vai analisar que Carga positiva O campo elétrico Vai ser sempre de um jeito E a carga negativa Vai ser sempre de um outro jeito Então a gente vai Vamos então analisar Como é que funciona Então eu botei aqui uma Um parâmetro aqui no caso Para a gente analisar Então vou botar para lá Então esse sentido aqui Todo mundo que estiver nesse sentido É positivo Então a minha força elétrica Nesse primeiro caso aqui Eu vou dizer que ele é positivo Vamos pegar essa definição aqui E vamos reescrever da seguinte forma A minha força elétrica Vai ser então a carga Vezes o campo elétrico Certo? Então tá Então vamos analisar agora esse caso O que nós temos? A minha força está apontando no sentido No mesmo sentido positivo Certo? Então tá Vou botar aqui Mais É igual o que? A minha carga elétrica é positiva Mais Então Será que Qual o valor que tem que ser aqui Meu campo elétrico? Tem que lembrar então O produto de mais com mais Vai gerar mais Porque se eu colocasse menos aqui O que ia me dar aqui Mais com menos Daria menos Então a gente tem que ter Então obrigatoriamente O meu campo elétrico Tem que ser positivo Porque Mais com mais Dá mais Então quer dizer que O meu campo elétrico Gerado por essa carga aqui Vai ser Positiva Então vai ser Meu campo elétrico Vai estar apontando pra cá Então meu vetor Campo elétrico Nesse caso aqui Tá apontando Mesma Direção e sentido Que o meu campo elétrico Que a minha força Agora vamos analisar Nesse caso aqui Tomando como referência Aquele mais lá Então eu tenho aqui A minha força Vai ser o que? A carga Vezo o campo elétrico Tá? Então tá Em relação a esta referência O que que nós temos? Que a minha força Tá apontando sentido negativo Então tá Negativo E a minha carga É negativa também Certo? Então para que dê negativo O que que eu tenho que fazer O produto aqui Se eu botar Se a minha Se o meu campo For negativo Seria menos com menos Daria mais Então não é positivo Então ela tem que ser Não pode ser negativa Ela tem que ser positiva Por que? Ó Menos com mais Dá menos Então tá coerente Então quer dizer que O meu campo elétrico Também tem que apontar No sentido positivo Então aqui vai apontar Positivo Daí perceba o seguinte Então que uma carga positiva Ó Uma carga positiva O meu campo elétrico Vai ser sempre Saindo Sempre saindo Então o campo elétrico Então Vamos botar aqui então Sempre Saindo Quando a carga For maior que zero Né? Carga positiva Então se a minha carga Aqui for positiva O campo vai ser Sempre saindo Sempre saindo Certo? Certo? Agora vamos analisar Neste caso aqui Quando a minha carga elétrica É negativa Então nós temos o seguinte Ó Reescrevendo da mesma forma Força É igual a carga Vezes o campo elétrico Fica mais fácil de analisar Do que fazer a divisão Ali, né? Então aqui O que nós temos? A minha força Tá apontando no sentido Negativo Ó Negativos Ó Então negativo aqui Dê a minha carga É positiva Então aqui é positivo 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 E então O que nós temos que ter então? Para onde é que tem que apontar Então meu campo? Ó Para que dê negativo Eu tenho que fazer um produto De sinais contrários Mais com menos Então aqui tem que ser Menos Então quer dizer que o meu campo elétrico Tem que apontar No sentido negativo Da minha referência Eu botei para lá Positivo Então vai apontar no sentido negativo E por fim Então A gente tem aqui Que a força É igual Produto da carga Pelo campo elétrico Então Em relação a esta referência Nós poderíamos tomar o sentido contrário também Daria no mesmo Vocês variam Mas Por isso que eu peguei Adotei qualquer sentido aqui Eu adotei para lá Mas se vocês analisarem o sentido contrário Vai dar no mesmo também Então aqui Por exemplo Esse daqui Em relação a esta minha referência É Positiva Positiva A minha carga é Negativa Então Para que dê Positivo Nós temos que ter o que? Tem que ser Menos com menos Então quer dizer que O campo elétrico aqui Vai ter que ser Negativo Então O campo elétrico aqui Vai ser no sentido contrário Da minha referência Daí perceba o seguinte Que O campo elétrico Gerado Uma carga negativa Vai ser sempre entrando Então Sempre Entrando Então Para a carga menor que zero Ou seja Uma carga negativa Então o que nós temos? Carga positiva As linhas de campo saem Para a carga Carga positiva As linhas saem Para a carga negativa As linhas de campo Entram Então era isso pessoal Por enquanto ficamos por aqui Então não se esqueça Então de ir lá Se inscrever Curtir Comentar Então era isso pessoal Um forte abraço E até mais Fui E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti